Vamos continuar a nossa reunião. Tem a palavra a deputada Chan Housen. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário, colegas, Srs. colaboradores do Secretário. A lei sobre as atividades de aviação civil está a ser apreciada na Assembleia Legislativa. E todos estão agora atentos a essa iniciativa legislativa sobre o seu impacto econômico para Macau depois da aprovada. De acordo com os acordos celebrados em Macau, neste momento estão espalhados por diferentes regiões, asiáticas, América, Europa, no todo. Podemos ver que, neste momento, apesar de tantos acordos, não há tantos voos neste momento que estão a ser operados. e, por isso, será, assim, um desperdício dos recursos que nós temos. Assim, depois de aprovado o regime de aviação civil, isto quer dizer que nós vamos ter mais ligações aéreas para que Macau se possa transformar num hub de aviação civil e, assim, contribuir para a atração de mais turistas estrangeiros, apoiando, assim, o desenvolvimento do turismo em Macau. O Sr. Secretário pode prestar mais informações sobre isso. A seguir, o Sr. Presidente Xi Jinping, na reunião que teve recentemente em São Francisco, disse que muitas construções foram feitas para acolher a reunião da APEN. No entanto, no próximo ano, nós vamos também celebrar o 25º aniversário do estabelecimento da APEN. Assim, nós também vamos embolizar a nossa cidade e nós temos construções ou edificações previstas para esse efeito e para a manutenção da fisionomia urbana. Para além do trabalho pelo governo, nós também temos que contar com a população. E com o maior número de empreendimentos que estão a ser realizados nos últimos anos, vemos que muitas ruas tiveram as suas faixas reduzidas e, assim, isso também vai contribuir negativamente para a fisionomia da cidade e para o tráfego. Nós não podemos combinar o melhor dos dois mundos, mas isto não é aqui uma relação de querer tudo ao mesmo tempo. quando nós estamos a falar da manutenção da fisionomia da cidade. E, para explicar sobre essa visão, nós também vimos que no Palácio Imperial, em Pequim, também foram tomadas medidas para a realização de obras de benfeitoria, de algumas construções e, por um lado, mantém-se a funcionalidade e o acesso a certas edificações, em alguns palácios e pavilhões, e, por outro lado, estão também a ser realizadas obras de restauro. E, para outras construções e em outros lugares, também adota-se um sistema de realização de obras com a fachada a ser utilizada para a publicidade e, assim, conseguir receitas, por um lado, e, por outro lado, realizar as obras de restauro e de conservação. Não estou aqui a dizer que nós temos que copiar o que é feito para o restauro do Palácio Imperial, mas nós temos que nos mudar às circunstâncias de Macau na realização das obras de embelezamento da cidade. O Sr. Secretário é responsável pela urbanização da cidade e é um trabalho também muito difícil e complexo. E o que tem sido feito também é notório pela população. E, quando nós estamos aqui a falar sobre essa matéria, muitos elogiaram a última parte do discurso do Sr. Secretário quanto ao reconhecimento que o Sr. Secretário fez aos seus trabalhadores e à sua equipa. E nós sabemos que o Sr. Secretário cresceu em Macau e tem um sentimento e uma efetividade muito especial por Macau e espero que venha a fazer ainda mais para esta terra. Outra questão é o problema do trânsito em Macau. Tanto a população como os visitantes dão grande importância aos problemas do trânsito. No próximo ano, nós vamos rever a lei do trânsito rodoviário e outros diplomas relacionados para um melhor ordenamento do trânsito. O Sr. Secretário pode dar mais detalhes sobre o que se espera com essas iniciativas legislativas e a resolução dos problemas que se esperam. Quanto ao zoneamento marítimo e também a sua relação com a lei de gestão marítima e da economia marítima, esta é uma questão que está relacionada com a forma de podermos tirar o melhor partido da justiça marítima que nós dispomos de 85 quilômetros. O Sr. pode prestar mais informações sobre esse ponto? J.J. Deputado Ochoque, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, caros colegas, boa noite. Caros amigos de imprensa, cidadãos, boa noite. Em primeiro lugar, aproveito este apoio em Debar para tecer um agradecimento a toda a equipa da área de tutela de transportes e obras públicas. Nos últimos anos, o Governo lançou várias empreitadas para melhorar o ambiente de vivência dos cidadãos e para manter o ritmo de desenvolvimento da economia de Macau. Tal como o Sr. Secretário Raimundo do Rosário disse na sua apresentação, foi aplicado todos os esforços para concretizar as metas. Ou seja, o Sr. Secretário e a sua equipa trabalham com todo o empenho, dedicação e missão de serviço público. Aproveito mais uma vez esta oportunidade para tecermos os sinceros agradecimentos e também queria cumprimentar ou agradecer pelos seus trabalhadores que já hoje não estão connosco. Com o seu empenho, muitas das obras, especialmente as qualidades das obras, foram melhoradas, isto graças aos esforços da sua equipa, da sua área de tutela. Eu, como engenheiro, o Sr. Secretário Raimundo do Rosário prestou com sinceridade e dedicação ao seu trabalho, tal como as palavras que foram utilizadas para terminar a sua intervenção. todos os seus trabalhos abrangeram vários aspectos e foram definidas metas a longo e médio prazo e estas metas também muitas foram alcançadas e com muitos trabalhos que têm a ver com o panorama e também muitos destes trabalhos mereceram o nosso reconhecimento. O governo já está a desenvolver trabalhos no âmbito das habitações públicas. Também foi definido um planeamento para o trânsito para 2030 que tem por objetivo de controlar o aumento dos veículos anuais e também melhorar o tratamento dos veículos sólidos, optimizar os trabalhos de reciclagem dos materiais em desuso e também vai ajudar o governo de lançar mais serviços eletrónicos disponibilizados aos cidadãos e vai reduzir o uso de papéis. Para ser amigo do ambiente, hoje muitos dos colegas já apresentaram opiniões ao Sr. Secretário e agora, mas ainda tenho algumas opiniões que também queria trocar impressões com o Sr. Secretário. Em primeiro lugar, quanto à linha de metro ligeiro, sabemos que no dia 8 de dezembro vai ser, vai entrar em funcionamento o traçado entre Taipa e Bara. E isto contribui para reduzir a utilização dos veículos por parte dos cidadãos, mas com base nas instalações já construídas, será que ainda vai dispor de novos planos? Por exemplo, é como acontece com o corredor para motociclos na Ponte Saiba. No próximo ano, sabemos que vai ser concluída a obra da quarta ponte entre a Península de Macau e Taipa. Vai ser cancelada ou vai tomar novas medidas para optimizar o ambiente de circulação dos motociclos nas pontas. E mais ainda, quanto à exploração do metro ligeiro, em termos de custos e de receitas, o que está a pensar o governo? Tem alguma ideia sobre isso? Já no último plenário, eu fiz uma intervenção. O que eu queria com esta intervenção é que quanto ao nome das estações ou o nome das instalações, é preciso pensar em momentos mais preciosos de Macau. Não sei se pode aderir a alguns elementos no nome das novas instalações de Macau. E quanto ao desenvolvimento de serviços digitalizados ou digitalização, sabemos que temos serviços de metroeletrónica, placas eletrónicas, temos novas tecnologias. Não sei se é possível criar condições ou infraestruturas para formar talentos nessas áreas que acabei de referir, ou seja, talentos sobre as novas tecnologias. Que tipos de medidas vai a adaptar para incentivar o sector de engenharia civil para proceder à digitalização dos seus trabalhos, com vista a preparar melhor para o desenvolvimento do sector de engenharia civil nos próximos anos. Quarto ponto. Quanto à construção de infraestruturas para o próximo ano, há muitos dos colegas que estão muito atentos com o túnel na pequena Taipa. A grande Taipa, perdão. Será que é possível de partilhar experiências sobre esta obra conosco, aproveitando essa oportunidade? Quanto às obras de expansão do aeroporto, muitos dos colegas prestaram atenção, mas também queria perguntar ao senhor secretário quanto aos aterros e ao planejamento de construção de infraestruturas no aeroporto, ou sob a modernização do aeroporto. Que tipos de trabalhos vão ser desenvolvidos? O que está a pensar sobre isso? E quanto ao alargamento da capacidade de acolhimento de turistas, ou aumentar os voos aéreos? O que está a pensar? De que medidas vão tomar para expandir novos roteios ou novas linhas aéreas? Sexto aspecto. Quanto à prevenção de calamidades e catástrofes, o governo já definiu planos a médio e longo prazo. Hoje, o diretor Kou também falou sobre este assunto e também prestou atenção sobre os serviços meteorológicos. Nas suas linhas, disse que vai reforçar a fiscalização ou a supervisão. Ou, nomeadamente, estelar mais pontos de monitorização do tempo. E então vai introduzir a inteligência artificial para prever melhor o tempo. E vai ser reestruturado os serviços meteorológicos para disponibilizar serviços mais precisos aos cidadãos. Senhor secretário, o diretor já fez uma apresentação sobre estes aspectos, mas eu tenho uma pequena opinião. Não sei se é possível fazer a popularização dos conhecimentos meteorológicos. Não sei se é possível colaborar com as escolas ou instituições ou associações para generalizar ou popularizar os conhecimentos meteorológicos para, assim, alcançar uma boa prevenção de calamidades e catástrofes. E muitos dos colegas falaram sobre os serviços informáticos. O governo e de telecomunicações do governo disse que vai aplicar esforços para proceder à elaboração dos regulamentos ou diplomas sobre os serviços de convergência de redes e serviços de comunicação. Muitos dos meus colegas disseram que muitos dos meus colegas fizeram visita de estudo na África e receberam mensagens de uma empresa de telecomunicações de Macau que pode abrir serviços que duram 10 dias. Sim, senhor deputado do Instituto, obrigado, senhor presidente, senhor secretário, caros colegas, muito boa noite. Gostaria de apresentar algumas opiniões e algumas sugestões ao senhor secretário. Ora, sobre a ampliação do aeroporto, sabemos que no próximo ano, no segundo semestre do próximo ano, então, vai começar as obras e depois vão concluir as obras em 2030 e depois vai contar com 1.300 milhões de turistas. O aeroporto é uma infraestrutura muito importante e ainda me lembro que fizemos uma visita oficial ao Terminal Marítimo de Taipa, na altura, e na altura já tinha ouvido esse projeto do Terminal 2 do aeroporto. O Terminal 2 do aeroporto, então, não sei, o Terminal 2, então, vai ser feito ou não no futuro? Ou vai, então, cair em saco roto? Por que é que eu estou a falar do Terminal Marítimo? Porque sabemos que o número de utentes é reduzido. Agora, como é que podemos, então, maximizar as funções do Terminal Marítimo Exterior e do Porto Exterior e o Terminal Marítimo da Taipa? De acordo com os dados estatísticos, no Porto Exterior, então, temos mais ou menos 2 milhões de turistas ou de visitantes, 2 milhões e 300 mil. Em 2017, então, era de 14 milhões e o da Taipa foram mais ou menos 8 milhões. Agora, sobre os transportes, sobre essas infraestruturas, sabemos que essas infraestruturas conseguem responder às necessidades, às exigências da nossa população e dos turistas. Mas, agora, como é que podemos maximizar as funções dos terminais? Porque no Terminal da Taipa tem uma área de 200 mil metros quadrados. como é que podemos, então, maximizar o Terminal? Porque, depois, com a construção da Ponte Delta, é que o projeto foi suspendido na altura. Ora, como é que consegue, então, tendo em conta o desenvolvimento das indústrias e com uma infraestrutura com esta área de 200 mil metros quadrados, como é que podemos, então, aproveitar esta área para, então, podermos desenvolver as nossas indústrias? Ora, vamos ponderar sobre as funções desse terminal, com 200 mil metros quadrados. Quanto ao turismo de IATES, em 2017, então, na altura, tinha 7 embarcações e, depois, com o passar do tempo, o número de embarcações começou a reduzir. Sabemos que há muitos pontes de cais para isto e, em Coluana, há muitos pontes de cais. Agora, com o porto interior, porto exterior, então, as pontes de cais para aquelas embarcações de turismo, se calhar, podemos, então, aproveitar as pontes de cais para desenvolver esse tipo de turismo. Porque não consigo perceber porquê que os IATES, por exemplo, não conseguem entrar facilmente em Macau. Ora, se o governo quer, então, diversificar as nossas indústrias, então temos que ponderar sobre a natureza dos nossos terminais marítimos. Agora, não sei qual é a opinião do senhor secretário sobre isto. Ora, sobre o planeamento urbanístico, sabemos que o senhor secretário vai continuar a elaborar os seus respectivos planos, que é a Taipa Central, Taipa Central, e sabemos que... Houve muitos planos incluídos para Taipa Central 2, mas os planos acho que não foram concretizados. Agora, será que... Agora, por isso, gostaria de saber se os planos de promenor da Taipa Central 2, então vai... Qual vai ser a calendarização para o plano de promenor da Taipa Central 2? Porque isto é importante para os setores, porque tem a ver com as instalações públicas e é importante para os setores. Ora, espero que haja planos de promenor para a Taipa Central o mais rápido possível para as pessoas poderem investir. Ora, quanto à indústria, um mais quatro, e depois doze prioridades, catorze trabalhos. Sim? Acho que o senhor conseguiu concretizar quase todos os seus trabalhos ou os seus planos. Agora, a gelar para o próximo ano, da área do senhor secretário, há trabalhos que devem ser feitos quanto antes. Por exemplo, a legislação das telecomunicações, porque isto é importante para a criação de uma base de dados, um centro de dados, ou seja, a criação de um centro de dados em Macau. Não sei se esse trabalho vai ser elaborado, vai ser desenvolvido quanto antes, porque esse... Ora, porque não sei se Macau reúne condições para ter um centro de dados de telecomunicações, porque houve quem estava, esteve interessado e apresentou um pedido nos anos anteriores. Ora, não sei se o governo vai avançar com esse trabalho de 2024 a 2028. Ora, não sei se isto vai ser concretizado mesmo, porque mesmo avançando com esse plano, não sei se no futuro vai haver concorrentes ou interessados, mas de qualquer maneira isto é importante. Ora, quanto às telecomunicações, então temos que assegurar a segurança e depois há que vai haver obras e canalização ou cabos que vão passar pela ponte. E isto também é importante para... São infraestruturas para as nossas finanças, para o desenvolvimento das finanças modernas. Ora, será que no próximo ano também vai avançar com esse trabalho no novo mandato do... no novo mandato? Vou... A palavra a membros do governo. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, vou responder algumas questões, depois os diretores vão responder as outras. Deputados, São Pequei, deixa-me ver se consegui apanhar todas as suas questões. Em relação à vida, sim, recentemente, em termos de obras, temos grandes obras, recentemente, e nós temos 61 projetos com um valor superior a 100 milhões. Obras de menor envergadura temos menos e, por isso, as empresas locais, a sua envergadura é menor e, por isso, é uma questão difícil de resolver e isto, de fato, é a nossa realidade. em relação à concessão de terrenos, se anualmente vamos ter X terrenos para concurso, eu creio que até ao dia 27 temos que fazer os trabalhos como nas habitações públicas, vamos fazendo o trabalho para e passo, porque durante um ano o mercado pode mudar repentinamente e, por isso, é difícil dizer agora. No entanto, posso dizer o seguinte, é isso que vamos fazer como a senhora deputada referiu. No entanto, vamos ter que trabalhar e ver a par e passo. Mas, se é adequado ou não, temos que ver. E, em relação a postos de carregamento, daqui a pouco, o diretor pode dar mais dados. Mas, independentemente da situação, mesmo que tenha postos de carregamento, tudo isso, os carros, os veículos elétricos são mais baratos que os carros a gasolina. Daqui a pouco, daqui a pouco o senhor diretor pode explicar melhor. E, em relação à compartilhação, participação, eu, vocês já devem conhecer-me bem, eu não gosto muito de compartilhação, porque parece que vai deixar uma sociedade muito dependente do governo. Eu li no jornal, mas eu nem devia dizer isso. Macau, será que estamos numa situação tão péssima? Eu acho que não. Os residentes Macau, o, está isso, o K deve saber bem, os residentes Macau, os residentes Macau têm mais dinheiro no banco do que o governo da Raem. são 700 mil milhões de patacas. Claro que temos residentes com a situação muito má, mas os residentes têm 700 mil milhões. O governo só tem 500 mil milhões de patacas. eu creio que são poucas as pessoas que precisam dessas 200 patacas de subvenção para o carregamento de veículos elétricos. Dar é fácil, depois difícil é depois não dar. Será que as pessoas precisam dessas 200 patacas de subvenção? 3% dos residentes? Talvez, não sei. Por isso, não pensei nessa subvenção de carregamento de veículos elétricos. Se a pessoa comprou um veículo, vai ter que sustentar o veículo. Em relação à questão do deputado Ho Yun-san sobre a segurança de incêndios, em relação aos ascensores, eu também estou preocupado. Mas, semanalmente, dou seguimento a esse trabalho porque em Macau tem cerca de 10 mil ascensores e escadas volantes. Agora, já temos cerca de 5 ou 6 mil já registados. Se as assessores puderem ajudar, melhor. Eu creio que ainda faltam 25% dos assessores para efetuar o registro. e em relação à passagem superior para Peugem em Sepabane, Portas do Cerco, muitos deputados pediram para pensar, eu já tenho muito trabalho. Sim, podemos pensar, mas não posso prometer nada. é muito difícil esclarecer qual é o trabalho que tem que ser feito já, mais urgente, menos urgente. Sim, eu acho que todo esse trabalho tem que ser feito. em relação à zona do Lamau. Sim, eu já estou nesse cargo há nove anos. Sim, o trabalho está feito, mas mesmo assim, ainda falta um pouco. Em relação à situação da zona do General Castelo Branco, quando houve um plano para o antigo canidromo, tínhamos plano para a construção de passagens superiores para Peões. E depois vamos pensar então nisso. Em relação aos autocarros, daqui a pouco o senhor diretor vai responder. Tanto já não sei. Sobre durante a pandemia, a pandemia, sim, é o embelezamento das ruas, não é? Quero falar sobre isso, não é? Eu concordo, concordo plenamente consigo, mas o meu trabalho é muito encontrar um equilíbrio as obras com o embelezamento. É muito simples. Construímos um edifício. Daqui a dois anos, podem ver a fachada. Ah, no quinto andar tem isto, no décimo andar tem isto. Um edifício muito bonito, passados uns anos, já não está bonito. eu concordo com as suas palavras, mas não sei como fazer. Por isso, temos que equilibrar todo esse trabalho. E, no fim, se tiver tempo, vou falar dos meus colegas, agradeço as vossas palavras de apreço sobre apoiar os meus colegas e gostar dos meus colegas. Em relação à lei do trânsito rodoviário, sim, muito brevemente vamos apresentar a proposta de lei e eu creio que vai ser muito difícil discutir, porque todos somos doutores no trânsito e depois é difícil atingirmos um consenso. No entanto, está no nosso plano legislativo, no entanto, no próximo mês, vou apresentar a proposta de lei. E, em relação ao zoneamento marítimo, sim, estamos a fazer o trabalho e vamos fazer uma consulta pública no próximo mês, no final do próximo mês, vamos dar início aos trabalhos de consulta pública do zoneamento marítimo. Deputado, para motociclos na ponte Saibán, por isso é que eu digo dar é fácil, depois para recuperar já não é assim tão fácil. Não pensei na zona exclusiva para motociclos na quarta ponte. E depois há uma questão, sim, temos a paragem, eu não percebi bem a sua questão, cada metro, cada paragem do metro ligeiro tem um símbolo, acho que sim. Daqui a pouco também o senhor diretor também vai esclarecer sobre a quarta ponte. Em relação ao aeroporto, o deputado Issyu cai. Não sei quem tem a culpa. A recuperação do aeroporto está um bocadinho atrasada. Nós só temos 50% antes da pandemia de turistas no aeroporto e não estou a ver uma recuperação muito rápida. É bastante lenta a recuperação. Daqui a pouco no próximo ano vamos iniciar as obras de aterro do aeroporto e em relação aos serviços meteorológicos sim, vamos sensibilizar a população mas tendo em conta os nossos recursos humanos e orçamento sim, vamos fazer os trabalhos de sensibilização em relação a T2. A realização ao Terminal 2 no aeroporto sim, já temos o projeto no entanto como há pouco referi que a recuperação do aeroporto está muito atrasada será que vamos iniciar esse trabalho? Eu decidi suspender por enquanto as obras mas podemos iniciar a todo momento iniciar adjudicar as obras no entanto a recuperação do número de turistas do aeroporto só chegamos a 50% antes da pandemia porque antes quando os deputados foram lá ninguém sabia que a pandemia demorasse três anos agora passou hoje em dia é muito difícil tratar do aeroporto em relação aos dois terminais marítimos sim temos problemas não temos um plano para um futuro para os dois terminais marítimos mas é uma realidade em relação a Taipa 2 no segundo plano quinquenal sim temos cinco planos pormenores para a Taipa e na Taipa 2 ontem então o trabalho foi adjudicado esperem um pouco ontem adjudicamos ainda precisamos mais dois meses para assinar o contrato sim temos um centro de dados base de dados eu creio breve trecho vamos ter um regulamento administrativo em relação a esta matéria e em relação a fibras ópricas o meu colega vai esclarecer quanto à questão da conservação dos taludes em 2021 até 2023 2023 2023 de janeiro até setembro nós fizemos inspeções a 17 encostas houve aumento de 2,5 vezes de inspeções em comparação com 2022 neste momento nós temos 239 taludes de risco médio e depois um fica situado dentro de um espaço privado neste momento estamos a realizar na Avenida da República e também junto ao Hospital Condição Januário em Gencostas e esse é um trabalho que vai concluir no próximo ano quanto à questão do deputado Buccio que sobre a digitalização das obras é um trabalho que nós temos vindo a realizar e segundo o nosso planeamento estamos a utilizar a modelagem BIM que é uma forma muito útil para a simulação das obras através de CAD e também fazer as obras com redução dos custos e também perguntou-se sobre como nós podemos incentivar o setor respectivo para a utilização de meios de digitalização nós temos agora 73 planos neste momento a ser utilizados com essa tecnologia e depois na zona de altinho da Taipa e também até aeroporto nós também temos a ligação depois na avenida Bailon até Cotai junto ao túnel da Taipa Grande nós também vamos iniciar o respectivo empreendimento e na zona de Panón como vai passar pela zona do aeroporto depois das obras de reordenamento viário as pessoas podem encurtar a distância Sr. Presidente queridos deputados quanto aos hiatos neste momento aparece que o respectivo programa não conseguiu sucesso ou não saiu bem sucedido através do grupo de utilização entre Macau e Guandão o maior problema neste âmbito é que os hiatos de Macau querem deslocar para a inteira da China neste momento há que pagar uma calção esta calção que é um requisito parece que ainda não foi levantado e quanto aos hiatos da inteira da China que querem deslocar para Macau sim isto é possível por exemplo nós temos pontos por exemplo na cidade de Zhongshan entre outras cidades da inteira da China podem ir aos respectivos serviços públicos para tratar das formalidades porque é que as pessoas não estão interessadas de tratar das formalidades porque isto tem a ver com os emolumentos pagos não tem a ver com os emolumentos ou com o dinheiro prestado para a calção mas a cada vez quando quer navegar com os hiatos para até Macau há que pagar determinadas taxas ou despesas isto é um obstáculo para as pessoas de fazer deslocar os seus hiatos para Macau e neste momento existe 229 lugares para ancorar os hiatos nós temos capacidade suficiente para receber os hiatos que querem chegar ou ancorar em Macau mas como é que nós devemos fazer algo para atrair mais hiatos isto temos de pensar as questões levantadas pelo Dr. Wujong Kit e Chan Ho Seng sobre o desenvolvimento do setor aéreo isto tudo temos que ponderar o fator de turista o número de turista as necessidades dos turistas e também as regras desse setor e esperamos então através do novo regime de licenciamento então podemos maximizar os nossos recursos então podemos concretizar um princípio de concorrência leal facilitando então a vida dos turistas dos turistas agora quanto à aplicação do aeroporto quanto à calentização este ano então já acabamos com as obras de Ateros e agora estamos a definir o plano de desenvolvimento e em 2024 as obras vão começar no segundo semestre e vai até 2030 e vamos então prever mais ou menos 13 milhões de turistas em relação à questão do deputado Raulio Missão sobre a segurança dos incêndios ou a cooperação com o corpo de bombeiros em relação à segurança dos incêndios processos aberto 17 processos e centralizamos os recursos para as obras ilegais e este ano abrimos 900 processos e de acordo com a legislação em vigor nós estamos nós vamos em primeiro lugar comunicar com os infratores se as pessoas não tratarem então vamos emitir uma multa chá a palavra deputada som piquei obrigada obrigada pela explicação do senhor secretário e seus colaboradores a primeira questão que queria colocar agora é sobre os grandes empreendimentos e as dificuldades do setor e agora os operadores do setor esperam que possa haver mais empreitadas privadas no futuro para sobrevivência e não sei se pode dar mais sobre isso em relação à venda de terrenos também explicou há pouco que vai haver uma atitude de tornar essa venda regular e agora é necessário que o governo intervenha no mercado e também ver quando é que deve colocar à venda os terrenos de acordo com o mercado e assim pode estabilizar o mercado imobiliário também não sei se pode dar mais pormenores sobre essa matéria sobre a subvenção de eletricidade quando nós falamos em dinheiro neste momento devido às limitações orçamentais da EREM eu percebo que é difícil avançarmos com essas medidas de subvenção de outras para outras finalidades como por exemplo para os postos de carregamento de automóveis como disse agora há mais postos de carregamento do que o necessário e por que é que nós não podemos reduzir o custo que é cobrado deputado roençã muito obrigado senhora presidente senhor secretário senhoras diretores obrigado pela resposta dada quanto à execução das duas leis muito tem a ver com os trabalhadores que se responsabilizam pela aplicação da lei não sei se pode adiantar mais um bocado sobre o que está a pensar sobre os trabalhadores ou recursos humanos para executar esta lei há um bocado estamos a falar sobre uma rede de passagem superior na avenida general Castelo Branco o senhor secretário disse que se existir condições pode fazer uma abordagem sobre o que está a pensar nas zonas perto do caníndomo nomeadamente sobre a criação de uma passagem superior ou não e quanto ao ao estação do metro ligeiro se for possível de criar uma estação do metro ligeiro perto do posto fronteiriço guia de cima será que não pode aproveitar esta oportunidade para estendê-la até ao caníndromo ou fazer uma passagem superior para isso e mais ainda há muitos dos meus colegios apresentaram várias opiniões e o secretário disse que tem mais mãos muitos trabalhos eu percebo bem muito compreendo mas logo na minha intervenção eu disse logo que o senhor secretário desenvolve muitos trabalhos tentar acabar os trabalhos acumulados dos estudantes mas temos de pensar que temos de sempre obter sempre pensar na progressão da sociedade há algumas opiniões dos deputados são contributivas e a hemicicla também é uma plataforma uma oportunidade para o senhor secretário de comunicar com os deputados e ouvir as nossas opiniões para nós conseguimos reunir a nossa inteligência para comatar algumas lacunas o senhor deputado de chanousen obrigada pelas respostas dadas em as três questões agora queremos criar Macau transformar Macau numa cidade habitável e acho que então o ambiente das ruas é importante e já sei que o senhor secretário também concorda que isto é importante e por isso acho que já não tenho mais nada a acompanhar mas agora há bocado também ouvi dizer que de como então de nos explicar qual é a relação do senhor secretário com os seus subordinados agora quanto às obras públicas a gestão é muito importante e com a apresentação do senhor secretário já conseguimos ao longo dos anos perceber as tarefas desenvolver pelas obras públicas obrigado agradeço senhor presidente agradeço as respostas do senhor secretário e seus colaboradores como foi dito o senhor secretário mas tenho uma questão tenho um amigo que foi até a África conseguiu utilizar o seu cartão sim com o roaming mas quando foi novamente em novembro já não consegue utilizar o roaming de Macau porque o local que ele foi não conseguiu utilizar disponibilizar este serviço no entanto nós vamos através das teleconexões para atingir todos os países em desenvolvimento não será que também podemos promover todo esse trabalho especialmente o serviço de roaming para disponibilizar dar maior trabalho ou fazer melhor os trabalhos em relação aos países de língua portuguesa eu há anos sugeri nomeadamente que o metro ligeiro atualmente tem 11 estações há algumas estações nas portas algumas partes sim as pessoas conhecem bem mas há outras nomeadamente Paikó ou a estação de Paikó é uma zona antiga da Taipa depois temos uma parte ali perto do Hotel Wynn depois temos outra estação temos perto do Venetian e depois temos a fronteira da flor do Lotus e sugeri ter então cada uma estação ter um símbolo específico para simbolizar a estação concluir este projeto se for concluído e realizado no futuro agora diz que há falta de utilizadores por causa da recuperação econômica mas quando é que poderá ter início em relação ao passeio turístico de iates é um assunto que tem que ser discutido com autoridades de Guangdong mas podemos talvez pensar em colaborar com Hong Kong também há essa possibilidade sobre o planeamento do pormenor do Type Central 2 neste momento já temos um plano bastante pormenorizado para o TN2 e será que pode ser integrado também nesse plano para o Type Central 2 e assim para os estudos poderem ter mais informações quanto ao tempo vai restar então vou passar tudo para o senhor secretário senhor presidente senhores deputados vou responder algumas das perguntas então vou passar a palavra aos meus colegas para responder as questões que estão em falta de responder e depois o tempo volta para mim quanto ao deputado São Paquete quanto ao número das obras privadas só posso dizer que as obras públicas no ano passado as obras públicas emitiram 21 licenças de fogo licenças de utilização este ano 23 desculpa 21 ou seja nestes últimos 3 anos este número de emissão de licenças de utilização é por volta de 20 e tal são muitos não são reduzidos não quanto aos terrenos que vão ser colocados no concurso público todos percebem bem compreendo qual é a situação se quer que eu adianto não quer dizer que não posso dizer que à medida de nós caminhamos é que nós podemos adiantar mais informações sobre isso no início deste ano eu fiz uma apresentação cá sobre o planeamento na zona A eu disse que os edifícios as obras estão a construir estavam a construir e neste ano no início deste ano quando eu adiantei aqui que vamos construir 5 blocos de terrenos habitações econômicas e no próximo ano vai haver mudança do governo e no próximo ano vai haver mudança do governo e por isso naquela altura tentamos avançar já os 5 projetos de construção da habitação econômica e antecipamos os trabalhos porque nós temos de pensar sempre na celebração de tempo há que pensar no tempo gasto para a celebração do contrato e para o concurso público e por isso quando os terrenos que vão ser colocados no concurso público houve já um concurso público recentemente que foram colocados dois lotes na asta pública mas posso dizer que no final o segundo lote não foi vendido se perguntar a mim quais os terrenos vão ser novamente colocados num concurso público não posso adiantar aqui neste momento mais informações e mais ainda quanto aos veículos elétricos como são beneficiam de benefícios fiscais porque é que a venda não é tão ideal ou comercialização não é tão ideal energia elétrica é não é cara econômica há outros razões que explicam essa situação mas recentemente os custos com os veículos elétricos foi mais caro do que agora mas alimentar entre aspas um veículo elétrico é muito mais os custos é muito mais baixo do que veículos movidos a energia tradicionais quanto à questão levantada pelo deputado Alvenção é assim na avenida do general Castelo Branco já dissemos ou meus colegios já respondemos e quando há metro ligeiro vou tentar resolver aquela questão sobre o terreno triangular que fiquei em frente da área preta e depois é que vamos pensar como é que nós trabalhamos na estação de um metro ligeiro que fica perto do Chen Mao e depois é que vamos pensar na hipótese de estender ou não e quanto às obras públicas eu disse que sempre por trás nós temos de tomar decisões recentemente nós tivemos uma decisão de avançar com os trabalhos sobre a passagem superior ou a rede de passagem superior na zona nordeste ou uma travessia padonal se nós ativamos estas obras nós vamos concluir antes da conclusão dos trabalhos do metro ligeiro as pessoas que vivem na zona do norte qualquer pessoa que está interessada em usar esta travessia superior padonal muito facilmente consegue ir até o colégio Dom Bosco porque andando andando chega ao complexo da habitação social onde fica o Macau Daily News e depois mais um pouco já pode conseguir ir até o colégio Dom Bosco e depois nós pensamos sempre ligar essa travessia para a linha este do metro ligeiro e isto contribui muito e quanto ao metro ligeiro avenida Guimarães se conseguimos concluir mais um pouco as obras então as pessoas vão ter uma travessia superior que pode chegar ao hipódromo ou até a avenida nordeste e quanto a Tamagini Barbosa ou Zona C5-1 posso dizer que temos recursos limitados e dito sinceramente e nunca pensei as obras no Portas de Cerco eu também tento arranjar soluções para salvar entre aspas o metro ligeiro e também tenho de pensar nas condições mais fáceis para as pessoas de aceder ao metro ligeiro médio e longo prazo temos de dar preferência ao metro ligeiro em vez de dar preferência aos autocaros ou seja há primazia no metro ligeiro em vez de nos autocaros os deputados os deputados não é sempre dizer que a Macalha é uma cidade pequena com muito densamente a densidade populacional elevada com poucas vias muitos veículos e por isso nós temos sempre de pensar nos transportes coletivos para resolver as necessidades de deslocações dos cidadãos deputado eu não estou preparado sobre esta questão mas se eu tiver algumas informações posso adiantar posteriormente e quanto ao nome das estações do metro ligeiro quanto ao nome eu não vou pôr o nome dos casinos não é? porque se querem uma publicidade ajudar eles a fazerem publicidade eu acho que eu acho que o Derto Rocha o que está a ouvir mas quanto à estação não vamos colocar o nome dos casinos quanto ao terminal 2 do aeroporto eu posso dizer o seguinte quando nós decidimos dar arranque às obras da construção de um terminal ou transformar parte do terminal em terminal 2 do aeroporto isto leva por volta de um meio ou dois anos será que nós temos de tomar uma decisão em base de dados científicos posso dizer que estamos perante um assunto não é muito científico mas hoje eu disse que que a recuperação dos passageiros no aeroporto é um bocado lenta outros aspectos a recuperação é mais mais rápida mas o aeroporto é um caso especial agora só conseguir recuperar 50 mas segundo os jornais a recuperação dos passageiros do aeroporto de Hong Kong foi muito mais rápido do que nós e quanto à política dos iates na minha apresentação falam de três aspectos em Macau nós temos um plano de diretor nós temos 18 unidades operativas nós temos os planos de pormenor e quando nós definimos o segundo plano plano quincanal nós temos a zona A a zona A os trabalhos podem ser facilmente desenvolvidos porque é um deserto entre aspas pode desenvolver a belo prazer ou arbitrariamente e quando nós queremos dar arranque os trabalhos são mais fáceis se no final deste ano não conseguimos desenvolver divulgar mais notícias sobre o plano de pormenor no final deste ano podemos divulgar ainda no próximo ano mais rápido possível e quanto à zona porto exterior é onde fica o terminal marítimo ou zona de porto exterior traço 2 eu posso adiantar informações aqui no hemiciclo e quanto à zona norte para definir os planos nós temos de procurar a partir de nada os procedimentos isto leva um ou dois anos eu posso dizer aqui quanto às 18 unidades operativas há uma excepção é a zona norte 2 é um bocado mais fácil mas os restantes é muito difícil porque para outras zonas há sempre construções aqui e não posso eliminar tudo deitar tudo abaixo e fazer tudo de novo não mas nas novas zonas sim na zona norte nós temos um elemento muito importante nós temos de arranjar uma solução de não aumentar a densidade populacional na zona norte mas coloana sim podemos aumentar um pouco nós estamos preocupados mas quanto à zona norte temos de pensar na densidade populacional temos de arranjar soluções por exemplo no plano de Pormenor temos de controlar bem a demografia porque há anos atrás quando nós estávamos aqui não é bem isso quando nós pensamos na construção da sede do IH eu estou assumindo naquela altura muita pressão porque ainda porque houve aquela política de 19 mil habitações públicas eu tive pressão com a construção de habitações públicas porque eu tenho de arranjar naquela altura de redes para construção de habitações públicas para atingir a meta de 19 mil habitações públicas e naquela altura ao construir a sede do IH nós já chegamos a pensar de utilizar o terreno para construir habitações públicas e se for assim então na zona norte vai obrigar mais a população mas seja como for no final nós conseguimos construir a sede e no loto onde fica a sede do IH não foi construído mais habitações públicas e por isso naquela altura nós pensamos sempre já nisso e por uma questão de controlar a demografia travamos dessa maneira por exemplo na De Sama tem um estaleiro uma oficina naval sim é uma propriedade do governo nós naquela altura temos de pensar como é que nós fazemos deslocar a oficina naval mas temos certas limitações que temos de cumprir muitas coisas já foram definidas construídas aquela zona já foi definida para albergar determinadas coisas e por isso nós temos sempre limitações ou restrições que temos de cumprir quanto aos IATS vou passar a palavra à diretora de Sama sobre o turismo de IATS como é que podemos então atrair as embarcações de Hong Kong sim as embarcações de Hong Kong não tem obstáculos ao entrar em Macau porque tem facilidades ora o problema é se estão interessados em entrar em Macau e para isto será que temos que desenvolver outros trabalhos de divulgação e quais são os benefícios econômicos que podemos obter também temos que ponderar sobre isto mas de qualquer maneira agora incluando a Amazona para IATS e já adjudicamos uma empresa para isso para o efeito então a empresa realizou ultimamente uma atividade uma exposição digo e vão ainda no futuro através das instalações das suas instalações organizar outras atividades marítimas ainda mas agora quais são os benefícios e eficácia ainda não consigo ver muito bem Obrigado senhor secretário sobre a questão do deputado Bujock em relação ao roaming o serviço de roaming é um serviço que as telecomissões têm que disponibilizar e é uma cooperação com as empresas telecomissões do exterior todos sabem que cada local tem o seu custo de roaming no entanto há algumas empresas que com vista a diminuir os custos dos ostentos eles têm pacotes para o custo e o custo não é muito elevado agora as suas empresas que cooperam com as empresas telecomissões como a Round sim vamos ver se podemos dialogar com eles é que não recebemos nenhuma reclamação no entanto vamos prestar atenção a esta questão no entanto sim sabemos que há pacotes para os utentes para conseguir um serviço de roaming com preço mais baixo então eu não mantendo a discussão do deputado sobre os automóveis regulares e especiais os carros especiais faz a ligação entre os postos fronteiriços e o destino determinado normalmente e depois os outros têm que parar no posto fronteiriço esperam pelos passageiros depois vão seguir a viagem os autocars especiais agora quanto ao tempo de espera nós estamos a fazer acompanhamento as cinco linhas de autocars que atravessam o posto fronteiriço de Hangxin incluindo a carreira da noite nós vemos que o tempo de espera é de sete minutos e para outros autocars é de oito ou nove minutos e nós vamos acrescentar mais carreiras oportunamente e quanto à questão do regime de segurança dos censores e sobre pessoal para fiscalização no próximo ano nós vamos destacar pessoal para fazer a fiscalização inócuo e por isso é certo que nós temos falta de pessoal para esse trabalho mas como vamos utilizar meios eletrónicos para fazer o trabalho e depois fazer o trabalho com meios eletrónicos esperamos poder reduzir a necessidade de pessoal e assim fazer melhor o trabalho senhor presidente deputado chan houve uma questão do deputado lamuto sobre o concurso público dos taxis que exige as pessoas de comprarem veículos elétricos mas porque é que este concurso exige que as empresas que conseguem ganhar o processo compram veículos híbridos isto está definido no aviso do concurso público é uma exigência e quanto às tarifas recebidas pelas empresas de gestão dos autoacilos duas ou três patacas por hora as empresas nem sempre conseguem fazer chegar ao equilíbrio da sua balança aqui restam alguns minutos a nossa equipa houve cada mandato do governo eu na minha área de tutela perdi um diretor porque é que acontece isso comigo antes de falecer ou depois de falecer quanto ao houve um do diretor é quando eu cheguei cá em Macau e todos têm que pensar bem agora trabalhar no governo não é uma tarefa fácil porque é que eu reagio tanto sobre os dizeres do deputado é melhor não falar sempre de chamar o CCAC eu estou a proteger ou não falar para os meus colegas eu sou funcionário eu já pudim ser eu entrei na função pública em 1979 a data mais precisa no dia 13 de julho eu trabalhei nas obras públicas há mais de 10 anos trabalhei em princípio como um técnico depois foi promovido para o chefe de departamento e para diretor mais tarde eu nunca trabalhei no posto de chefe de divisão eu conheço muito bem como se desenvolvem os trabalhos na altura antes da transferência e soberania eu sei como é que os secretários de junho trabalham eu agora sou secretário nunca esqueci-me dos trabalhos como é que as regras de trabalho hoje em dia trabalhar na função pública é muito diferente de trabalhar na função pública antes da superiência estou a defender os meus colegas ou proteger meus colegas eu posso dizer que eu trabalhei nesta posição há mais de nove anos eu conheço bem o que estamos a fazer aproveito para falar mais uma coisa em 2018 mais precisamente dia 30 de outubro eu estive cá na sessão de interpolação oral muitos pediram-me de assumir responsabilidade também o deputado de choice aí bem colocou que está sobre o método legeiro eu qualquer coisa que cometer erro ou meus colegas cometeram erro que se quer apurar responsabilidade apura junto de mim eu na minha área do hotel só tenho 300 ou 400 3.400 trabalhadores para assegurar as tarefas deputado de chan não sei como dizer no chinês mas em português oportunidade quando comecei a trabalhar eu sempre sou aquele mais jovem a trabalhar quando ingressei na função pública mas agora tenho mais experiência sou mais experiente quando eu contato com os meus colegas nos trabalhos desde a tomada de poça até agora eu trabalhei aqui há quase assisti quase 15 anos a 15 cerimónia de tomada de poça e até finais deste ano vou passar a constatar a 16 cerimónia tomar posse nos jornais aparecem sobre críticas e aqui os deputados fazem também críticas estou a falar que eu estou a proteger meus colegas ou defender os meus colegas eu posso dizer que trabalho na função pública é uma missão difícil não sei como é dizer porque agora trabalho na função pública vai ter que assumir muita pressão se alguém quer criticar ou fazer barulho faz junto a mim e nos meus serviços públicos também a tutela está quase a chegar à loucura não deve logo abrir a boca dizer que chamar a CCAC ou chamar a auditoria nós temos reclamação recurso contencioso tem vários mecanismos de impugnação senhor presidente eu tenho mais idade não tenho boa memória mas seja como for agradeço os apoios agradeço aos deputados pelo apoio 30 deputados usaram a sua palavra já apresentaram 158 questões e os representantes do governo já deram as respetivas respostas e hoje concluímos já todo o nosso trabalho do debate das linhas de ação governativa para 2024 em nome da Assembleia agradeço a presença do senhor secretário dos membros do governo nesta reunião e também agradeço o apoio pessoal da logística e ainda os jornalistas o apoio dos jornalistas e ainda a transmissão direta dessas reuniões das lá muito obrigado a todos